Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todas vocês estejam bem. Mulheres lindas e abençoadas desse canal, eu espero que todas vocês estejam bem. Eu quero mandar, meninas, um abraço agora, nesta hora, porque todos os dias, quando eu leio os comentários de vocês, eu fico assim querendo mandar um abraço para todas vocês. E hoje, meninas, eu quero mandar um abraço especial para Maria Aparecida Gomes Teixeira e também, meninas, para Maria Aparecida dos Santos. Todas as vezes que eu leio os comentários, meninas, eu vejo lá essas meninas aí, essas Maria, mandando mensagem abençoada para mim. Eu fico muito feliz, tá, meninas? Eu recebo com muito carinho, oro por todas vocês e peço também vocês, orem por mim também. Eu também preciso da oração de vocês, tá bom, meninas? Necessito. A minha vida também não é muito fácil, sabe? Às vezes a gente aparece aqui e parece que a nossa vida é tão boa, né, meninas? Eu também tenho as minhas dificuldades, as minhas lutas, as minhas provas, né? Eu também tenho também, meninas. Não é nada fácil, mas eu tenho o nosso Senhor Jesus, assim como vocês também têm o nosso Senhor Jesus, que me ajuda todos os dias a prosseguir. Então eu peço também vocês, orem por mim também, tá bom? Eu recebo com muito carinho as mensagens de vocês, me incentivando, me abençoando. Eu sou grata a Deus por todas vocês. E agora, meninas, chega de falar. Vamos para o nosso tour, que hoje, meninas, é mais um tour na loja da C&A. Eu fiz com muito carinho para todas vocês e eu espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos lá, meninas, para o nosso tour na loja da C&A. Começando com as novidades da loja da C&A. Essa primeira maniquim está com essa calça na cor bege. Novidade, meninas, da loja da C&A para vocês. Olha o detalhe desse vinco que tem essa costura, tá vendo? Na frente da perna da calça. Tem também o cinto encapado. Tem o bolso. Aquela viscose da boa da loja da C&A. Novidade essa calça. Essa blusa em tricô de gola alta já não é novidade. Já tem um tempinho na loja da C&A, mas ela é tão bonita, né, meninas? E o tricô dela é bem cortado. É uma peça que vale super a pena, né, porque a gente coloca aí no guarda-roupa e dá para usar por muitos anos. Essa outra maniquim está com uma mini saia e com uma camisa branca lindíssima. Essa camisa branca, ela tem esse detalhe, ó, desse lastec no punho, que é ótimo. E eu já fico assim pensando que o dia que eu for comprar uma camisa branca, eu quero com esse lastec. Essa aqui não, já é um modelo diferente. Essa já tem um detalhe, essa textura no tecido de poá. Essa está por R$149,90. E R$99,00. Na C&A é R$99,00, né, meninas? Essa daqui também eu já compartilhei com vocês. É um modelinho de uma camisa verde que eu tenho. Que ela já tem a manga mais bufante, né? E eu quero mostrar para vocês, é essa que está na maniquim, que essa camisa que está na maniquim está na minha lista, meninas. Essa daí, R$139,99. Deixa eu ver se eu acho aqui. Essa que está na maniquim para compartilhar com vocês o valor. Eu acho essa camisa muito interessante porque eu gosto de usar a manga da camisa repuxada até o cotovelo. E essa, como tem um lastec, é ótima, né? Porque você repuxa ali, fica bem firme, bem segura ali no cotovelo. Não precisa ficar toda hora puxando, né? E como eu estava falando para vocês, meninas, na loja da C&A tem muitas camisas brancas lindíssimas. Quem está, procura de camisa branca na loja da C&A tem várias, tá? Essa daí, R$139,99. É essa que está aí na maniquim. Agora, deixa eu compartilhar com vocês essa mini saia, que é novidade da loja da C&A. Essa mini saia, ela tem um tecido bem cortado, tá vendo? Ela é forrada, meninas. Tá vendo aí o forro? Ela tem esse forro e esse tecido tem uma textura, ó. Tem toda uma textura nesse tecido dessa mini saia. Tem zíper na lateral, R$159,99. Ela também é novidade da loja da C&A. Eu ainda não tinha visto ela na loja. E lembrando, meninas, que essa loja fica na Tijuca, de frente à Praça Sã Espena, aqui no Rio de Janeiro. Porque sempre que eu saio do trabalho, eu dou uma passadinha nessa C&A. Porque nessa C&A sempre tem novidade. E aí eu corro para compartilhar logo com vocês. Esse vídeo, meninas, eu gravei ontem, tá? Estou já trazendo hoje pra vocês aí, pra vocês já ficarem por dentro de todas as novidades que estão chegando na loja da C&A. Esse aqui é um short saia. Não me lembro se eu já compartilhei ele com vocês. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês. É um short saia em tweed. Ó, mostrando o detalhe do tecido. Tem esse botão também dourado, né? De um lado e do outro. Não é um bolso, tá, meninas? É somente um detalhe e zíper na lateral. Aquela outra é uma mini saia. Esse não. Já é um short saia que tá aí junto também. Eu acho que ele também é novidade. Porque eu não me lembro se eu já vi esse short saia na loja. Esse short saia na loja da C&A. R$ 179,99 é o valor dele. Deixa eu colocar ele aqui no lugar. Eu quero compartilhar com vocês o valor dessa calça. Que é novidade. Acabou de chegar na loja da C&A essa calça. Tá chegando bastante calça, as meninas. Com esse detalhe dessa costura na frente assim, ó. Tá vendo essa costura? Tá chegando bastante calça com esse detalhe. Ó, mostrando aí o tecido pra vocês. É uma viscose muito boa. Bem molinho. Um tecido bem molinho. Tem um pouco de brilho, mas bem pouco. Na parte de trás, tá dizendo que é uma pantalona. Ela tem um elástico bem largo. No cós, na parte de trás. Não tem bolso. Somente o bolso na parte da frente. Ó, mostrando o tecido aí pra vocês. Tem zíper. R$ 199,99. E tem esse cinto aí com essa fivela encapada. Deixa eu colocar ela no lugar. E compartilhar com vocês. Esse cinto é preso, tá meninas? Não tem como retirar esse cinto dessa calça não, tá? Ele já vem costurado ali. E essa brusa, meninas, lindíssima. R$ 89,99. Que tricô bom. É aquele tricô bem cortado. Um tricô modal de gola alta. Linda. Ó, tem ela também na marrom. Tinha uma marrom aqui em cima. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, tem a marrom também, tá? Tá bem bonita essa também. São peças assim que valem super a pena. Porque a gente usa por muitos anos aí. Colocamos no nosso guarda-roupa. E dá pra usar aí por vários anos, né? Então, essas são as nossas primeiras novidades da loja da C&A. E vamos continuar. Porque eu estou vendo que aqui tem mais novidade. E eu compartilho tudo com vocês. Temos aqui agora essa chemise, meninas. Que é tudo de bom. Tem listra na parte de baixo. E uma estampa bem bonita também na parte de cima. Ela é toda com os botões na parte da frente. Tá vendo? Toda de botões. Tem a faixinha pra amarrar na cintura. R$199,99. A manga dela tem um elástico. Estou aí mostrando pra vocês. Essa estampa tá bem bonita. De golinha. Essa estampa no verde com essas folhagens branca, né? Tá bem bonita essa chemise. Olha que chemise bonito. Essa barra ficou bem bonita com essas listras, né? E essa outra, a manequim, está com uma bermuda. As meninas aí que deixaram pra mim nos comentários que queriam bermuda. Ó, está chegando muitas bermudas na loja. Nas lojas. Então, não perca nenhum tour. Porque eu vou trazer todas as novidades que chegar nas lojas. Eu já compartilhei uma bermuda lá da loja da Renner para vocês. Que chegou, que é novidade. Agora, chegou essa aqui na loja da C&A. E vou compartilhar agora com vocês o valor dela. Esse vestido aqui, R$ 239,99. Ele é em viscose. Ele tem dois babados. Um mais embaixo e o outro aí mais em cima. Esse aqui eu acho que eu já compartilhei uma vez com vocês. Ele é novidade, mas eu já compartilhei ele com vocês. Essa daqui é a chemise que está aí na manequim. Com esses botões na parte da frente. Deixa eu mostrar a parte de trás pra vocês, ó. A mesma estampa, tá vendo? Tem as listras e a mesma estampa também na parte de trás. Muito bonita essa chemise. R$ 199,99 em viscose. E esse vestido aqui é aquele que eu estava mostrando agora pra vocês. Ele não tem botão todo na frente, tá? O botão dele só vai ali na parte de cima. E pra parte de baixo, ele tem dois babados bem grandes, ó. O detalhe do botão, ó. Só vai até aí nessa parte, tá? Deixa eu ir por aqui, meninas, pra me compartilhar com vocês a bermuda. Porque as meninas estão olhando ali, né? E é assim mesmo. Quando estamos gravando, né? Tem que deixar as pessoas escolherem também. Essa daqui é a camisa que está aí nessa manequim, ó. Mais uma camisa branca. Essa tá parecendo mais um off, tá, meninas? Do que branca. Tá vendo o tecido dela? Mas é uma viscose também muito boa. Os botões na parte da frente. Tem muitas camisas brancas na loja da C&A com essa viscose boa. Inclusive, eu tenho uma camisa branca da loja da C&A que eu gosto bastante. R$ 129,99 é o valor dessa camisa. Essa tem um bolso na parte da frente. É a camisa que está ali naquela manequim, que está com a bermuda. E agora eu vou compartilhar com vocês o valor da bermuda também. Essa é a bermuda, meninas, que está ali naquela manequim. Deixa eu colocá-la aqui pra me mostrar pra vocês todo o detalhe dela. R$ 129,99 é o valor dessa bermuda. Tem o botão na cor preta, zíper. Tem prega na parte da frente, compartilhando aí o tecido com vocês. Muito bom. Tem bolso. Ela é numa cor, meninas, bem parecida com uma calça que tem na loja da C&A, que era novidade também. Inclusive, eu já compartilhei com vocês. E agora chegou a bermuda. Tá chegando muitas bermudas nas lojas, porque é tendência, né, agora, muitas bermudas, assim, de alfaiataria. E essa daí é novidade. R$ 129,99. Deixa eu colocá-la aqui e vamos ver o que mais nós temos. Olha, meninas, da mesma bermuda, tem ela também na cor preta também, ó. Tem aquela cor que é um bege bem clarinho, né? E tem ela também, ó. Mesmo modelo, R$ 129,99. Na cor preta, o mesmo modelo e o mesmo tecido. Tecido bom, tem o passante, tem essas pregas na parte da frente. Na parte de trás, ela não tem bolso. E essa camisa aqui é aquela que eu tava compartilhando com vocês, que tem o lastec no punho. R$ 139,99. Ela é bem linda, essa camisa. E mais um look aí para vocês, que é novidade da loja da C&A. Mostrando de longe. A manequim para vocês. E essa chemise linda, linda, linda. Agora vamos para essa calça. O que me chamou a atenção foi a camiseta que está nela. Que essa calça, eu já compartilhei ela uma vez com vocês. Tem bolso. Ela é toda soltinha, um tecido bem molinho. Parece ser um poliéster macio. Tem bolso dos dois lados. O valor dessa calça, R$ 169,99. E ela tem elástico na cintura, na parte de trás. Agora, deixa eu compartilhar com vocês essa camiseta, meninas. Que eu achei bem interessante. Está se usando bastante essas camisas, assim. Camiseta, né? R$ 99,99. Ela é de golinha mais alta, com listra. Gostei demais dessa, menina. Já fiquei assim, querendo. Ela tem um comprimento normal de camiseta, né? E ela é assim, ó. Ela não tem manga, mas ela também não fica sem manga, né? Gostei bastante. Deixa eu pegar uma aqui, pra mim compartilhar com vocês. Aquela lá de trás já é um modelo diferente. Olha essa, meninas. Olha, ela tem esse detalhe. Esse modelo de blusa, se está usando bastante agora. E eu gostei dessa. O tricô dela é um tricô fino, mas é um tricô bom. Bem bonita. R$ 99,99. Agora vamos para esses macacão, que são novidade da loja da C&A. Acabou de chegar e eu já compartilho com vocês. Eu gosto demais, meninas, de passar nessa C&A. Porque eu sempre encontro novidades nessa C&A para vocês. Esse macacão não tem manga. Decote V, tanto na parte da frente, quanto na parte de trás. Esse tecido amassadinho. Eu sempre gosto de falar com vocês. Tem esses passantes. Dois passantes desse na parte da frente e dois na parte de trás. Passa essa faixinha que você repuxa e dá aí uma cinturada. Estão entendendo, meninas? Olha, tá vendo? A parte do lado é aberta. Então aqui fica um na frente, dois na frente de um lado e do outro. E dois passantes na parte de trás. Aí você passa por ali, né? E dá uma cinturada e fica bem legal, ó. É um macacão. Ele também tem bolso. Olha o detalhe da faixinha. As pernas bem larguinhas e esse tecido aí amassadinho que vocês já conhecem. Exatamente essa cor que está aí aparecendo para vocês, ó. Na parte de trás tem o zíper. R$ 179,99 é o valor desse macacão que é novidade na loja da C&A. E desse mesmo macacão tem ele também na cor preta também, ó. Tem o preto também, ó. Tem o preto também, ó. O mesmo modelo, tá? O mesmo tecido. Tem esse pretinho também. Ó, na parte de trás não tem bolso. A faixinha R$ 179,99 também. O mesmo macacão na cor preta. Vamos ver o que mais nós encontramos. Deixa eu compartilhar esse vestido aqui com vocês. Temos aqui um vestido em tricô. Olha o tricô desse vestido, meninas, como é bom. Ele tem um comprimento que vai bem abaixo do joelho. R$ 199,99. Ele não tem manga. Tem a golinha aí um pouquinho alta, né? A golinha redonda, um pouquinho alta. Sem manga, né? É cavadinho. Todo em tricô, na cor preta. Bem basiquinho. Porém, o tricô dele é muito bom. E ele tem um comprimento muito bom. Que é aquele comprimento que não é longo, né? Mas é um comprimento ali bem abaixo do joelho. Eu acho, meninas, que ele fica no comprimento midi, tá? Não tenho certeza, ó. Mostrando aí de longe pra vocês. Eu acho que não chega a ser midi, tá? Mas ele vai até a canela, mais ou menos. E ele é um vestido bem basiquinho, né? Porém, com tricô muito bom. E temos aí esse pretinho basiquinho. Aqui nós temos mais um vestido preto. Esse já é naquele tecido mais molinho, né? Aquele tecido amassadinho. Ele tem bolso. É um vestido bem larguinho na parte de baixo. Tem bastante tecido na parte de baixo. Ó, mostrando o detalhe do tecido pra vocês. Ele tem esse elastec bem largo na cintura. Tanto na parte da frente, quanto na parte de trás. Decote V. 179,99. Esse vestido também é novidade. Tem esse detalhe também na manga. A manga dele fica assim, né? Aquela manga soltinha. Ó, mostrando aí todo o detalhe pra vocês. Olha o tecido. E na parte de trás, ele também tem aí, ó, o lastec na cintura. Também é novidade esse vestido na loja da C&A. Meninas, não esqueça de deixar o meu like, hein, meninas? Deixa bastante like pra me ajudar. Porque essa semana tá chegando muitas novidades nas lojas. E eu vou compartilhar tudo com vocês. Então, deixa bastante like aí pra me ajudar. E agora vamos para essa blusa. 79,99. É como se fosse uma camiseta, né? Do mesmo tecido do macacão. A mesma cor daquele macacão também. Tem na cor preta e tem também nessa outra cor. Que está aí aparecendo para vocês. Uma blusa basiquinha, bem soltinha, né? 79,99. Vamos ver o que mais nós encontramos. Temos aqui mais uma camiseta. Essa em tricô é uma regatinha, né, meninas? Em tricô, tricô bom. Bem encorpado, meninas. Também é tendência essas camisetas agora, meninas. É cavadinha com esse detalhe. Tanto na cava quanto na gola, tá? Vai ter bastante dessas peças nas lojas. E também a tendência é essas camisetas agora para primavera, verão. Essa em tricô, 79 e 99. Tem bastante dela aí na loja da C&A. Ela tem um comprimento bom. Que agora o crópede, meninas. Eu acho que não vamos ter mais crópede, hein? Pra quem não gosta, né? Eu acho que tá acabando um pouco aí. Vai vir os comprimentos normais. Pelo menos pelas pesquisas, né? Estão dizendo que vai sair um pouco aí os crópede, né? Mas vamos observar. Tem também essa daqui, toda listradinha, né? Essa tem um comprimento normal. Essa não é novidade não, meninas. Inclusive, ela está aí com a etiqueta remarcada, né? 69 e 99. Vale super a pena comprar essa blusa em tricô, meninas. Porque listra, nunca sai de moda, né? Então, vale super a pena. Olha só, 69 e 99. Tem várias dela aí na loja da C&A. Mostrando aí de longe para vocês. Eu gosto demais de listra. Principalmente preta e branca. Agora vamos para essa calça. Tecido excelente. Olha o detalhe também, meninas. Da costura aí na frente, tá? É tendência essa costura aí também. Tá vindo bastante calça com esse detalhe. Dessa costura na frente. O tecido tem um pouco de elastano, ó. Estica um pouco. Tecido muito bom dessa calça. O valor da calça, deixa eu ver aqui, meninas. 219 e 99. É o valor dessa calça. Ela não tem bolso na parte de trás. Somente na parte da frente. E ela tem o botão aí, ó. Que a botou assim. E tem o zíper também. Bolso na parte da frente. E ela está aí junto com essa camisa de manga curta. Linda da loja da C&A. Que eu já compartilhei ela algumas vezes com vocês. E é uma peça também que vale super a pena. 109 e 99. Viscose. Excelente. Aquela camisa branca, né, meninas? De manga curta. Que é ótimo pra gente usar no nosso dia a dia, né? Nos dias quentes, né? Também é muito bom. Você coloca uma peça dessa. Pronto. Você está aí. Prontinha, né? Ótimo. Dá pra usar de várias formas. Ela tem a parte de trás mais alongada, né? E a parte da frente é um pouco mais curta. Tem os botões na frente. 109 e 99. É uma peça também ótima também aí para a primavera-verão. Uma peça dessa pra você usar nos dias quentes. É muito bom também. 189 e 99. Vamos para essa bata. Agora nós estamos na seção Cruz da loja da C&A. Ela tem essa manga com elástico, né? Uma manguinha bufante. É uma bata. Fica toda soltinha. Ela tem um tecido bem fino. Tem os babado, que também é tendência também. Esse esbabado, né? E tem esse detalhe aí com essa esfera. 189 e 99 é o valor dessa bata. E está aí na seção Cruz da loja da C&A. Tem também esse short saia também. No jeans. É um jeans bem clarinho. Com esses botões de metal aí na lateral. Ó, mostrando aí todo o detalhe desse short. É um short saia, né? O valor dele, 149 e 99. Na loja da C&A, meninas, tem a seção Cruz, tá? Que tem os tamanhos maiores aí. E na parte de trás, tem dois bolsos também. E temos aí esse look. Um short saia e uma bata na cor branca com esse detalhe desse babado. Aqui ao lado temos esse vestido. Achei bem bonito esse vestido. O tecido dele é um tecido muito bom. Bem grosso. Tem esse babado na parte de baixo. Esse verde. Exatamente esse verde que está aparecendo aí pra vocês. Ele tem lasteque na frente e na parte de trás também. E tem essa manga assim. É uma manga bufante, né? Tem esse detalhe desse elástico aí. Mas ela fica ali caidinha no ombro, tá? Ela não fica em cima do ombro, não. Ela fica caída no braço. Eu não gosto desse modelo de vestido. Mas, pra quem gosta, né? Tem aí na seção Cruz, na loja da C&A. Tem o lasteque tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Ó, mostrando todo o detalhe pra vocês. O valor R$ 299,99. Tecido, muito bom o tecido desse vestido. Seção Cruz, da loja da C&A, para vocês. Meninas, não esqueçam de deixar o meu like. Para que eu continue trazendo as novidades para vocês. Da loja da C&A, Riachuelo e Renner também. E aí, meninas, vocês gostaram? Eu espero que vocês tenham gostado. E se por acaso, amiga, você esqueceu de deixar o meu like, ainda dá tempo. Deixa o meu like pra me ajudar para que eu continue trazendo mais novidades para vocês. E também, meninas, que eu amo falar do amor do nosso Senhor Jesus para todas vocês. Para que vocês continuem sendo mulheres abençoadas pelo nosso Senhor Jesus. Abra a porta da sua casa. Abra a porta da sua vida. Deixa Jesus entrar. E você vai ver a mudança que Jesus vai fazer na tua vida. Porque somente Ele tem poder para nos encher de paz, de alegria e nos dar força para continuar todos os dias. Fiquem com Deus, meninas. Que Jesus continue abençoando a vida de todas vocês. Em nome de Jesus. Que todas vocês sejam mulheres abençoadas pelo nosso Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, meninas. Tchau.